Cheguei, no baile funk como o rei do baile Queimando o mar do bordo no estilo Bob Marley É só os bandidos marotos embrazando na night Cheguei, no baile funk como o rei do baile Queimando o mar do bordo no estilo Bob Marley É só os bandidos marotos embrazando na night Chega de nave importada, as cachorras já querem encostar Meia na canela, começo no monstro, moleque é pá Pois encosta já roubando a cena, importado chamando atenção No poço o altiblide, que é pra ficar mó chabão No pescoço 18 quilates, as bandidas já miram o brate Vamos dar um pião de hornete e depois cortar o iate Camarote pra nós é talate, esse Dante quer mandar no baile O novinha então vem com nós e pode ficar à vontade Tá ligado que é os ovacena entrando na tua mente Arrastando todas bandidas com sorriso envolvente É os garoto problema, as novinha repara e explica Os moleque é mó chabão e na verdade me excita Aquele eu quero me casar e de boa levar minha vida Vou tentar luxar e gozar, ser a patroa da firma Sai porque, sai porque Cheguei Cheguei No baile funk como o rei do baile Queimando o mar do bordo no estilo Bob Marley É só os bandes do maroto embrazando na night Cheguei No baile funk como o rei do baile Queimando o mar do bordo no estilo Bob Marley É só os bandes do maroto embrazando na night Cheguei Chega de nave importada, as cachorras já querem encostar Meia na canela, começo no monstro com leque é pá Pois encosta já roubando a cena, importado chamando atenção No pulso alt-blite que é pra ficar mó chabão No pescoço 18 quilates, as bandidas já miram meu brate Vamo dar um pião de hornete e depois cortar o iate Camarote pra nois é talate, esse Dante quer mandar no baile O novinha então vem com nois e pode ficar a vontade Tá ligado que é os ovacena entrando na tua mente Arrastando todas as bandidas com sorriso envolvente É os garoto problema, as novinha repara e explica Os moleque é mó chabão e na verdade me excita Aquele eu quero me casar e de boa levar minha vida Vou tentar luxar e gozar Ter a patroa da firma Sabe por que? Sabe por que? Cheguei Cheguei No baile funk como o rei do baile Queimando o mar do bordo no estilo pop Marley É só os bunch do mar ou tem pra santo na naife Cheguei No baile funk como o rei do baile Queimando o mar do bordo no estilo pop Marley É só os bunch do mar ou tem pra santo na naife Valeu DJ Fabinho, é nóis